Bom galera, estamos de volta aqui no canal Como De Novo e a gente está aqui para mais um episódio da nossa série de Streamer Life Simulator. Deixa eu ligar o meu PC aqui para a gente começar essa brincadeira. E bom, eu vi que vocês estão curtindo bastante a série, esse aqui é o quarto episódio e o feedback dos vídeos estão indo muito bem. E essa porta aqui me travou no canto. Bom, não era para ter comida aqui, velho? Eu acho que eu tinha comprado comida, não chegou? Ah, você está brincando que a minha comida que estava salva ali desapareceu. Já começamos bem, né mano? As coisas desaparecem aqui no jogo, né? Eu salvei com a comida ali no chão e ela não ficou no chão. É sério isso? Ih mano, agora estou com medo de comprar de novo e... Bom, vamos lá. Eu vou ter que comprar comida que não tem jeito. Bom, hoje eu quero ver se eu consigo... Pera aí, e os meus pagamentos do Blender? Eu já recebi? Não era para eu receber? Eu tenho que ver se eu vou receber dinheiro aqui porque eu quero ver se eu consigo comprar algumas peças para o nosso PC que hoje... Quero ver se a gente começa a melhorar essa criança, né? Que o meu PC está muito ruim. Tá, eu tenho ganhos esperados de 541 daqui a 3 dias. Ah, acho que é a última vez que eu saí do jogo. Pera aí, deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Eu vou sair do PC aqui. Faltava um dia a última vez que eu saí do game, no último vídeo. Ah, eu estou com o meu... Ah, entrou o meu pagamento sim. Olha lá, 541. Agora sim, envia tudo para o cartão. Volta aqui agora. Eu tenho que cuidar o horário do meu trampo, né? O meu trampo é às 14, já vai ser 11 horas. Deixa eu abrir isso aqui já para deixar tudo pronto. para que a gente, quando voltar, possa fazer live. Eu quero ver se eu consigo comprar... Abre aqui o OBS. Quero ver se eu consigo comprar peças para o nosso PC. O nosso PC está muito ruim. Está bem ruim de fazer live, de jogar com o PC desse jeito. Tá, o banner está conectado. Deixa aqui, depois eu coloco... É, eu acho que dá para comprar comida quando eu voltar, né? Porque eu estou com 54, não preciso comprar comida agora. E até agora eu não consegui comprar o meu banheiro, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa no lixo aqui. Nossa, achei nada no lixo, mano. Ninguém quer jogar um PC gamer pronto aí, novo, no lixo, não? Ia facilitar a nossa vida, né? Bom, vamos lá trabalhar. Vamos ganhar mais uma graninha. Vou para mais de 1.500. Eu tenho as mineradoras ali, vocês viram? Elas estão minerando um pouquinho de Bitcoin. Ainda é pouca coisa. Mas deve ter uns 300. Depende muito de quanto está o valor do Bitcoin hoje. Mas deve ter uns 200 e pouco, 300 reais para pegar só. Que no último vídeo eu saquei 200 e pouco, né? Então vamos trabalhar. Que ainda a gente vai precisar trabalhar por alguns episódios. Ah, mano, espera aí. Cadê o meu trabalho? Marcou que eu tinha que ir trabalhar, né? E agora, mano? Será que o meu... Será que... É que assim, toda vez que eu estou saindo do jogo, está resetando o meu trabalho. Ih, eu estou achando que eu vou até lá e eu não estou com emprego. Vamos ver. Tocou a minha... Tocou a minha mensagem. É sinal de que... Geralmente quando dá aquela mensagem ali, é porque... É 3 horas antes do meu emprego. Agora eu estou com medo de ir até lá. Gastar minha gasolina que está acabando. Caraca, inclusive... Eu vou ter que abastecer aqui antes de voltar para casa. Aí eu... Ou seja, eu perco o dia de trabalho, né? Todo dia. Toda vez que eu entro no jogo, agora está acontecendo isso, tá? Dá como se eu não estivesse trabalhando. Vamos ver. Ah, não. Estou trabalhando. Ufa. Cheguei a tempo. Tá, consegui. Oh, 192? Por que eu ganhei a mais? Eu não estava ganhando 192. Bom, com 192 dinheiro na mão ali, eu consigo encher o nosso tanque, né? Aliás, deixa eu abrir o mapa aqui. Primeiro tem que estar no carro, senão se eu abrir o mapa eu fico travado. Olha aquele táxi lá, mano. Meu Deus do céu. Os NPCs desse jogo são completamente retardados. Tá, aonde tá? Tem posto de gasolina reto aqui. Vamos nele? Porque a minha gasolina já está para acabar. Eu vou ter que ir, infelizmente, esse dinheiro do trampo aí vai todo para abastecer o carro, né? Não tem o que fazer. É isso que eu falei, cara. Eu gasto muito dinheiro a cada três. Acho que a cada três dias eu estou tendo que gastar praticamente 200 conto aqui para encher o meu carro de gasolina. Toda essa grana eu poderia estar economizando se eu estivesse morando aqui na cidade. Ó, vou gastar todo o dinheiro que eu peguei agora do trampo ali, ó. Ainda bem que deu, né? Trabalhei para comprar gasolina só. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Freio de mão, freio de mão, freio de mão. Aí. Estou com 26 de comida no estômago, né? Deixa eu ver rapidamente como é que está a situação aqui nas peças com perigo. Cara, ali tem umas placas aí, umas placas mãe, placa de vídeo, processador. Ah, mas esse teu processador aí, mano, é tudo mesmo, né? E eu tenho que ver, o meu é Intel, né? Não pode ser AMD. Se eu comprar AMD, vai dar B.O. Eu tinha que comprar um monitor wide, que aí eu consigo botar todas as coisas e enxergar ao mesmo tempo na tela, porque ele é grandalhão. Esse monitor que eu tenho ali é bem ruim de abrir o OBS, as coisas tudo junto. Tá, eu preciso primeiramente comprar comida, senão a gente vai morrer, literalmente, porque eu estou bem meado de vida. Eu tenho que comprar uma banheira, cara. Eu já tinha comprado e, bom, você sabe a história da banheira, né? A banheira desapareceu. Vou comprar umas rosquinhas aí. Eu comprava rosquinha para fazer live. Vou tentar, eu vou meter uma live grande aí. Vou comprar várias rosquinhas que eu fico ali comendo rosquinha. Enquanto eu faço live, vai enchendo a minha energia, né? Consigo fazer uma live grande. Inclusive, vamos fazer uma live grande agora. Eu vou, na verdade, eu vou abrir a live e vou deixar ela rolando aí. Pera aí, deixa eu só ver o negócio. Vou botar aqui, ó. Ah, bati mil inscritos, tá? Estamos com mil e dezenove. Agora é rumo a 10k. Rumo a 10k, vai ser... Vai ser o título da live. Bora. Tá, fica aí. Sai aqui, eu vou comprar aquele pacote extra de internet. Chegou as minhas comidas. Esse pacote extra que eu compro, ele dura um dia só. Cadê a Fastnet, mano? Eu nunca acho. Tá aqui. Esse aqui durou um dia só? Ah, ele dura um dia. Todo dia eu tenho que pagar 17k se eu quiser usar ele. Putz, é um gasto bem gasto, né? Tá, vem cá. Vamos botar aqui, ó. Sage Upload, que é o que eu tenho. Vamos meter uma live em 720, 60 frames. Deixa eu ver. Uh, quase que dá pra salvar o fluxo. Aí eu teria que botar 30 frames pra salvar o fluxo. Então, 60 com... Ah, não, peraí. Eu vou salvar porque eu quero ver se eu consigo ganhar uma grana com esse vídeo no YouTube também. Tá, vamos iniciar o fluxo. Inicia o fluxo, deixa a live rolando aí. Tem mil e dezenove inscritos. Vem aqui. Aqui a gente já deixa isso aqui aberto. Deixa eu abrir o Contra Strica, que hoje eu vou ter que jogar uma partidinha, né? Ou posso comprar um jogo novo, né? Na moral. Acho que eu vou comprar um joguinho novo. Né? Deixa eu ver. Qual jogo que eu posso comprar? Demitir, Fallgang, Cyberprank, Zifa, Rocket Saucer, Dark Souls ou The Past of Us. Agora eu não sei, mano. Fallgang? Cara, 85 Fallgang. Eu comprei o Fallgang. Dane-se. Comprei. Vou baixar aqui. Não há espaço. Como assim, mano? Eu não tenho espaço pra comprar dois jogos. Ah, ele é 32 GB, mano. Meu Deus. Eu não tenho como baixar ele. Eu comprei e não tenho como baixar ele. Meu Deus. E agora eu vou ter que comprar o HD. CPU. Puts, 185 AMD. Nossa, mano. Olha só. 200 conto. Cara, 200 conto. Um processador bem ruim. Um i5, 399. Será que não tá valendo comprar um i5, velho? Pô, deixa eu ver se não eu vou morrer, velho. Olha lá. Já tô com fome. Vai, 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 vai. Vai baixar minha vida. Não pode baixar mais. Não, cara. Come. Pelo amor de Deus. Come antes que eu tô me dando de vida. Isso. Enche a minha... Enche a minha energia lá, ó. Isso. Pode encher bastante a minha energia aí. Usa aqui o banheiro. Quanto é que é um i7? Porra, um i7 é mil conto. Mas também é um processador diferenciado, né? É o melhor processador do jogo. Cara, eu acho que eu vou comprar esse i5 aqui agora. Agora, pra dar uma melhoradinha no nosso PC, adiciona no carrinho. Quanto é que é uma placa de vídeo? Essa daqui tá 500 e... Nossa, mano. Tá muito caro essas placas de vídeo, cara. Eu posso botar duas, né? Uma duas estrelas tá 500 e pouco, velho. Placa de vídeo tá cara até aqui, né? Olha essa ZTX 2090. Quanto é que tá um SSD? 175. Esse aqui aumenta mais quanto no... 206 pessoas na live. Aumenta mais 50 GB só. Ô, 50 GB já dá pra instalar o jogo, né? E agora? Tá, eu vou pegar esse aqui. Mano, na moral, eu vou fechar a live porque eu não aguento mais esses caras mandando bagulho aqui. Mano, me deixa comprar o bagulho. Vocês tão vendo que eu tô tentando comprar coisa pra melhorar a live aqui? Dá uma segurada. Dá uma seguradinha. Cara, quanto dinheiro, meu Deus! Quanto super chat? 161. Olha aí! Gente, pode continuar mandando coisa aí. Não me importo. Vamos lá pegar mais... Mais rosquinhas aqui. Peraí, eu quero a rosquinha. Isso. Com a minha rosquinha, eu vou deixar a live rolando lá, mano. Fazendo dinheiros pra nós, né, cara? Pode mandar mais super chat aí. Você paga 160 contas agora aqui, cara. Só de super chat. Quantas pessoas na live? 385 pessoas. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho aqui no banco, cara. Porque... Peraí. Eu tenho 1.362, né? Nossa, e se eu... Não posso ficar sem dinheiro pra comer, né, cara? Tem esse pequeno detalhe. Tá, fecha aqui. Volta no PC. Acabou minha live já? Acho que acabou, né? Não, ainda tem... Nossa, tem 592 pessoas na live. Caraca, deixa eu ver. Me dá dinheiros. Dinheiros, dinheiros, dinheiros. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho aqui já. Nossa, muito super chat, mano. 1.278 inscritos já. Nossa, calma aí. Ah, agora acabou minha live. Eu já ia lá comer pra aumentar o tempo. Nossa, já é 4 horas da manhã. Óbvio, né, mano? Putz, agora eu não posso vacilar. Porque se eu for hackeado, eu vi que isso daqui tira dinheiro também da carteira. Não sabia, mano. Do cartão ou da carteira? Não lembro. E, T. E, T, X. Tá, E, T, X, W. Não perdemos grana. Tá, agora fecha aqui. Volta lá nas Amazon. Eu acho que eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar um i5 Pro. Vou pegar um SSD maior. Um HD, na verdade, né? Pra gente poder pegar o joguinho lá. Uma placa de vídeo. Vai ser um upgrade leve. Um leve upgrade no nosso PC. Pouca coisa, mas já vai dar uma melhorada aí nos FPS. Pagamento completo. Chega no próximo dia. Fiquei com 22 conto na carteira. Complicado. Vamos dormir aqui. Por enquanto tá minerando Bitcoin. Qualquer coisa, se eu me apertar, eu tenho uma graninha no Bitcoin ali. Mas vocês estão ligados como é que é, né, velho? Não é muita coisa, não. Agora, o próximo dinheiro que eu ganhar, mais mineradora. Porque a hora que... Eu vou gastando mineradora, vou ficando com o PCzinho ruim. Mas a hora que eu começar a vender Bitcoin, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu monto o PC ligeirinho. Chegou aí meus produtos? Chegou, né? Tá, vem cá. Eu vou colocar eles tudo na mesa ali pra fazer aquele printão. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados como é que funciona aqui, né? Caraca, peguei um i5, mano. Já é... Quantos itens eu tô no meu inventário? Ah, eu tenho itens aqui já, mano. Os itens que eu achei do lixo ali. Cara, eu já vou ter que largar fora pra trabalhar, então. Na moral... Na moral, bota aqui na mesinha aqui. Depois, quando eu voltar, a gente... Nossa, o tamanho dessa caixa aqui! Quando eu voltar, a gente... A gente faz o printão aí. Olha aí. Que isso, hein, cara? As outras caixinhas aqui são humildes, são pequenas. Vem cá. Cara, eu tenho que me mandar pra trabalhar, senão eu vou perder meu... Meu trampo. Aí? Cê é louco, mano. I5, plaquinha de vídeo. Caraca, o tamanho daquela caixa, daquela placa de vídeo ali. Deve vir uma RTX 3090 ali dentro, né? Um tijolo. Não é possível o tamanho do bagulho. Aí? Comprei as peças, hein? Na moral, o printão aqui. Não, mais próximo ainda. Não consigo me abaixar? Não. Ah, essas habilidades tinham me perguntado... Se eu não ia fazer a... Não ia comprar aquelas habilidades, eu vou. Óbvio que não agora, porque a nossa situação aqui financeira não é das melhores. Pera aí. Não tocou o meu telefone até agora avisando... Eu acho que tocou e eu não percebi. Vambora, mano. Aqui já vai ser 11 horas, cara. O meu trampo é as duas, né? Tá, eu já tô aqui no trampo, ó. E eu já tô coletando itens do lixo aqui. E o meu trampo agora é às 14, não é mais meio-dia, cara. Então, calma aí. Que hora que é agora? Eu vou ter que dar um tempo aqui até as 14, né? Porque eu vim cedo demais. Ah, é... Vai ser 13 horas agora. 13 horas eu acho que ali por 13 e 10, 13 e 20 já dá pra pegar o trampo. Pô, olha aí. 13 horas, 13 horas. Libera pra nós trabalhar aí, na moral. Vai. Aí, liberou. Ele liberou uma hora antes. 192 contos. Isso é muito bom, cara. Não sabia que eu tava... Viu? Esse daí é mais uma prova de que realmente eu tive que pegar o emprego de novo, tá? Eu tava ganhando 188, agora eu tô ganhando 192. Eu não sei se quando tu sai do trabalho, sai do jogo, entra no jogo, muda o valor dos empregos ali. Mas eu tô no mesmo trabalho e agora eu tô ganhando mais. E eu não peguei nenhuma skill. A não ser que tenha nível ali. Eu não reparei se tem nível pra cada emprego. Tipo, quanto mais tu trabalha naquele emprego, vai aumentando teu nível e tu vai ganhando mais. Eu não percebi. Ou não lembro. Faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, cara. Fazer o quê? Dois anos, mais ou menos, desde a série que a gente zerou o jogo. Ó, eu abasteci no início do vídeo e eu já tô com quase metade do tanque já. Pra vocês terem uma ideia como isso aqui é complicado. Como é importante morar aqui na cidade nesse início pra tu poder trabalhar. Depois que tu morar ali, tiver trabalhando, já ganhou uma grana, montou um PCzão. Tu já não precisa mais se preocupar tanto com dinheiro assim. Tu pode te mudar lá pra cidade, que é o melhor local pra morar. Que é naquela cidade lá no final do mapa. Deixa eu ver aqui, ó. Onde tem as casas boladas, casa de dois andares. Peraí que não é aqui. 214 conto eu tô, né? Onde é que é o mapa? É aqui, ó. Aqui, ó. Essa cidade aqui, ó. Melhor cidade que tem pra morar. Vamos vir aqui? Deixa eu ver quanto é que tá os bitcoins. Calma aí. Quanto é que tá? Quanto de bitcoin eu tenho? Qual o valor que ele tá? Ó, teve uma... Nossa, esse é o momento. 17% subiu o bitcoin, tá 8 mil cada um. Não, esse é o momento. Eu vou vender o que eu tiver. Quanto é que eu tenho? Nossa, eu já tenho... Olha só, mano. Eu já tenho o quê? 20% de um bitcoin. Já é 20%... Caralho. Peraí. Eu vou pegar uns milzão aqui. É sério isso? Calma aí. É 2.11, né? 1.6... Cara, para tudo. Não, parou tudo. Além da gente ter comprado as peças pro PC, eu vou comprar mais duas mineradoras com dinheiro desse bitcoin. Vende agora. Vende todos os meus bitcoins. Vende? Nossa, cara. Será que dá tempo de... Não, eu vou deixar pra ir no próximo dia. Quando eu for trabalhar, eu economizo gasolina. Vou trabalhar e já trago mais duas mineradoras. Peraí. Será que eu não vou ter que aumentar a minha skill ali? Pode ser que eu tenha que aumentar a minha skill, né? Hum... Peraí. Vamos ligar esse... Vamos consertar esse PC aqui agora. Calma aí. Vem cá. Me dá essas peças aqui. Ah, eu tô com itens demais. Como é que eu faço pra largar esses itens agora? Não tem como, né? Não tem como largar esses... Peraí. Pega esse aqui na mão. Vamos ver se eu consigo botar assim. Pra examinar os componentes. Eu preciso desligar o PC primeiro, né? Tá. Aí. Ah, é. Foi isso que apareceu aquela mensagem, né? Tá. Vamos botar esse... HD vai aumentar o nosso... A nossa capacidade agora. Vem cá. Pega o i5. Vem no PC. Vamos colocar... Ah, eu posso vender essas peças aqui agora. Peraí. Não, mas eu não vou conseguir pegar esse aqui. Eu vou... Ah, tá. Já botei aqui. Tá certo. Esse i3 aqui eu vou vender. Ou eu deixo ele guardado. Eu não lembro se... As peças aqui estragam. Agora eu não lembro. Deixa eu ver aqui se tem duração. Vida útil. Não, né? Ah, tem sim durabilidade. Oh, o i5 que eu comprei agora tá com 40 de durabilidade? Mas a minha placa de vídeo tá... Minha placa mãe estourou e tá funcionando. A placa de vídeo também. Tá tudo funcionando. Não entendi. Funciona mesmo estragado? Bom, enfim. Botei as... Dane-se. Tá funcionando. Tá ótimo. Liga o PC aí. Ó, agora nós estamos com o PC melhor, meu amigo. Agora nós estamos... Pô, eu tenho que... Eu vou ter que fazer o seguinte. Fazer o seguinte aqui. Calma aí. Calma aí. Pensei. Pensei. Vou comprar a banheira, tomar banho pra poder vender essas peças. Todas que eu tenho. Essas coisas que eu tenho aqui, vou vender. Vou fazer um pouquinho de dinheiro pra recuperar um pouquinho do dinheiro da banheira só. E... E vou comprar as mineradoras. Nossa, mano. A gente vai minerar muito. Olha só quando dá essas loucas. Essas altas do Bitcoin aí. É o momento da gente vender aqui. Já vou vender mais. Quanto é que eu vou pegar aqui agora? Nem sei. Vende. O que eu gerar aqui agora eu vou vender. Tô com 1.900, cara. Bom, vem nas Amazon. Vem aqui, mobília. Finalmente eu vou comprar a banheira. Novamente. Vamos torcer que não dê B.O., né? Comprar essa aqui de... 400 mesmo. Comprar ela. Pera que não dá pra comprar as mineradoras por aqui, né? Senão a gente já... Já comprava e já botava pra minerar. Não vou nem fazer live nesse dia aqui. Comprei ela. Ela vai chegar no próximo dia, né? Tem comida ali? Abre aí. Come. Tá, eu não vou nem fazer live porque eu quero passar esse dia de uma vez. Vai. Dá tempo da gente ir lá, comprar duas mineradoras. E botar a banheira. Pela primeira vez a gente vai tomar banho dentro da série, né? Pera aí. Tem como eu botar isso aqui dentro do carro? Eu vou botar no carro. Não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Melhor. Larga aqui. Eu tomo banho e já vou vender antes de... Caraca, o que foi isso? Era pra pegar o... Ah, tá, tá. Ele abre o pacote, agora que eu me lembrei. Vem aqui. Vou colocar a ban... Ih, assim talvez... Assim de bugs, talvez, hein? Será que não bugou? Vou deixar assim. Nossa, primeiro banho da... Primeira vez que eu tomei banho na série, mano. No quarto episódio é a primeira vez que a gente tomou banho. Ó, vou ter que tomar outro banho. O banho gasta... Ah, o banho gasta cinco de energia, hein? Pega isso aqui rápido. Agora eu posso falar com o véio. Agora eu posso comprar... Posso comprar... Remédio. Eu acho até que eu vou comprar remédio, na moral. E aí, véião? Vamos fazer negócio? Ó, eu tenho uns paranoy pra te vender aqui. Será que dá pra te vender? Ah, cara, ele paga 28 no processador. Nossa, até lixo tá valendo mais, mano. Ah, já é 80 contas aqui, né? Vamos fazer uma negociação aqui. Será que eu vou conseguir coisa melhor ou pior? Nossa, ele vai pagar menos. Nossa, tá. Vai, mano. Devia ter vendido por 80. Bom, pelo menos eu ganhei uma graninha. Ô, quanto é que é isso aqui? 200 contas, essa porcaria, mano. Que hora é? 10 horas. Tem 4 horas, 3 horas antes do meu trabalho, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou ter que fazer isso aqui, gente. Porque eu quero evitar acabar morrendo, né, mano? Vai que meu personagem morre, né? Morre, eu acho que eu tenho que pagar. Já tenho dinheiro na minha carteira, né? Se eu morrer, eu tenho que pagar mil. Eu acho que eu pago mil caso eu morra, né? Então é... É melhor evitar, né? É melhor pagar 200. Tá, me curei. Fiquei com 75 de vida. Dá 50 de vida um daqueles ali, né? Então vamos trabalhar agora. Na volta eu compro comida. Já vou tentar voltar com duas mineradoras. Eu gastei... Eu tava com 1.900, gastei 400. Fiquei com 1.500, gastei... Não, eu não vou... É, com o dinheiro que eu vou pegar lá no trampo, talvez eu consiga duas mineradoras. Vamos ver. Nossa, mano. Tá aí o caminho da felicidade. Minerar Bitcoin. Vocês viram... Vocês viram só, cara? Praticamente as minhas... As minhas duas mineradoras que eu investi 1.500 já estão paga. Já tá pago. Eu não preciso me preocupar, mas agora já tô lucrando e o que vier a partir de agora já é mais lucro. Tudo que eu vender agora é lucro. Quando eu voltar pra casa, eu vou instalar a mineradora e vou... Já vou vender os Bitcoin que foi gerado durante o dia. Aproveitar que tá em alta. E se subir o valor, melhor ainda. Nossa, mano. Eu com 20% de um Bitcoin. Peguei quase 2.000. Muito bom. Ó, cheguei aqui, vai dar 13 horas. 13 horas ele libera pra nós trabalhar, né? Aí... É o início do seu trabalhar às 14. É hipocrisia total, porque às 3 eu comecei a trabalhar. Tá, agora a gente vai ali comprar o... Você é frio. Porra de mensagem é essa, jogo? Você é frio. Eu sou frio? Eu sou frio calculista, mano. Ah, eu tenho que passar dinheiro pro... Não dá pra eu passar... Acho que é só nos caixas eletrônicas, né? Pelo aplicativo do banco, dá? Não, né? Como é que eu vou passar dinheiro no... Da minha conta pelo celular pro banco, né? Vai spawnar dinheiro do nada, notas. Retira... Aí, aí já dá. 1557. Cara, eu vou comprar duas mineradoras. Mano, eu não tô nem olhando as contas. Eu não tô nem olhando as contas. Eu sei que quando eu olhar as contas, vai ter uma grana pra pagar, mas... Isso aqui vai salvar a nossa play. Isso aqui vai... A progressão que a gente vai ter a partir de agora com isso aqui... Vocês não têm noção. Vou poder melhorar o meu PC. Deixar no talo. Vou poder... Talvez já daqui a... Sei lá. Um, dois episódios a gente já possa comprar até o apartamento. Dependendo do quanto... Dependendo do quanto a gente vai conseguir minerar. Agora... Quatro vezes, né? São quatro mineradoras. A gente vai... Agora a gente vai dobrar a nossa produção. Eu tenho duas, vai pra quatro. Dobramos. E se o Bitcoin der umas loucas dessas aí de subir o valor... Cara... Temos feito. Quem sabe já no próximo episódio a gente já compre o apartamento. Seria maravilhoso, né? Poder vir trabalhar de a pé. Só sair do a pé, atravessar a rua ali. Já tô no trampo. Volto de a pé pra casa. Carro. Não vou precisar gastar gasolina. Vocês estão ligados que dá pra comprar carro no jogo, né? Então mais pra frente é uma das coisas que eu quero fazer também. Comprar carro, mas... Primeiro eu preciso deixar meu PC como. Nem testei. Pra gente finalizar eu vou testar o PC... Ah, olha só. Esqueci de mostrar pra vocês. A lenda tá de volta, mano. Quem lembra? Ô, hashtag van. Hashtag van. Só bota hashtag van. Eu quero nos comentários hashtag van. O homem tá de volta, cara. Parece que é padrão. O cara tá preso no mesmo lugar, velho. O maluco da van tá preso no mesmo lugar de novo. A segunda temporada e o cara tá ali de novo, cara. Impressão minha. Esses... Esses dois estavam de mão dada quando eu cheguei aqui. Pô, não. Quero putaria na minha casa, hein? Quero putaria perto da minha casa não, hein? Vou correr vocês a mangueirada daqui. Ô, vou até tomar um banho agora. Ah, para. Agora eu tenho banheiro. Eu vou tomar banho. Vou dar um mijão aqui. Eu acho que eu tinha que ter feito isso aqui antes. Porque aí eu fico sujo. Cada vez que eu uso o... O vaso eu fico sujo. Essa cadeira... Ah, para, 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 vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Não perde tempo. Bota as mineradoras aí. Vamos farmar o máximo possível durante esse dia aqui. Tá, vamos botar o código aqui. 3346. 3346. Ativa aí. Deu, tá minerando. Abre a minha mochila. Pega essa outra mineradora. Sai aí. Coloca aqui. Cara, eu acho que eu vou começar a botar mais afastada. Porque isso aqui vai começar a ficar muito quente. Aí. 3346. Foi. Deu. Agora a gente está minerando brutalmente. Pô, essa cadeira aqui é a pior coisa que inventaram no jogo, mano. Essa cadeira é muito ruim. Se você for comprar no início cadeira, não compra essa daqui. Qualquer coisa, tu tira ela do lugar. Cara, às vezes eu estou com o PC ligado, encosto nela e desligo o PC. Por causa dessa cadeira aí. Essa cadeira é muito ruim, mano. 1, 2, 3, 4, 5 rosquinhas para fazer live. Rosquinha é bom para fazer live, tá? Porque é baratinho. Com 10 contos, compra 4 rosquinhas. 4 rosquinhas, tu enche a tua barra de coisa ali para continuar fazendo live. Compra 2 desses aqui. Fez o pedido. GG. Agora sai aqui. Bota para instalar o jogo lá. Que agora eu tenho dois. Eu tenho dois. Pelo amor de Deus, né, mano? Ô, instala aí. Na moral, agora a gente tem mais espaço no PC. Tá, estamos fazendo a instalação do Fall Gang. Eu vou ter que pegar o pacote de internet extra ali, né? Cadê? Onde é que é? Fastnet? Que aí vai baixar mais rápido. E fica melhor para a gente poder fazer aquela live mais boladinha, né? 720, 60 frames. 1080 ainda é sonho. Quem sabe um dia. Chegou as comidas. Vamos comer antes de começar a live para encher a energia. E já não tomar dano de vida mais, né, cara? Agora eu estou tomando todo o cuidado possível para não comer mais comida estragada, velho. Isso aí está para mim ferrando. Enche aí toda... Vai encher toda a barra? É, não encheu toda a barra, mas dá 81 de energia. Dá para fazer uma livezinha boa. Está tudo certo aqui? Já baixou o jogo? Ainda não. Caraca, mano. É 32 GB. Está demorando demais. Vamos meter uma live de Fall Gang agora. Vem aqui. Iniciar fluxo. No grau, quero ver... Ô, primeira live de Fall Gang do canal, hein, mano? Vocês estão testemunhando isso aqui agora ao vivo. Deixa eu puxar isso aqui. Cadê o Fall Gang? Há quantos... Quantos... Quantos FPS vai rodar isso aqui, mano? Ô, queria ver o Contra Strica também. Quantos FPS vai rodar? Vamos ver se vai estar... Se tiver lisinho aqui... Liso? Liso não vai estar porque a nossa placa de vídeo ainda é... Né? Duas estrelas. O processador já é um processador médio. Dentro os que tem para vender dentro do jogo é médio, né? Caraca, mas esse loading do Fall Gang aí está... Estou fazendo live de loading, né? Live de loading, né? Bora, gente. Vamos mandar superchat aí, na moral. Não se acanhe. Manda superchat. Nossa, eu tinha esquecido como é que é. Aqui é assim, ó. Aqui eu tenho que pegar. Nossa, esse jogo é ridículo, mano. Tenho que botar isso aqui aqui para abrir a porta. Agora... Isso aqui é meio que um... Como é que é o nome do joguinho lá? Aqui é Fall Gang. Lá é... Eu esqueci, mas eu já... Eu trouxe esse jogo no canal já. Não, cara. Não faz pergunta no meio da treta aqui, cara. Sai daí. Pô, só esse bagulho que eu achei zoado, na moral. Esse bagulho aparecer no meio da tela é muito zoado. Mano, como é que eu pego o bagulho ali e não consigo pegar, cara? Nossa, é muito ruim de controlar esse boneco. Eu zerei esse joguinho aqui, tá? Agora eu estou tendo claramente muita dificuldade. Nossa, velho. Está muito ruim, mano. Eu não consigo pegar o bagulho. Pula, pula. Derruba esses bagulhos aí. Derruba. Isso, isso. Vai, 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 vai. Isso, isso. Aí, resolvi o problema. Pega isso aqui. Sai. Nossa, mas é muito... Meu Deus, mano. Aí quando eu vou acertar o bagulho ali... Sai da frente, cara. Quando eu vou colocar o... O quadradinho no lugar. Meu Deus, é muito difícil isso aqui, cara. Era tão fácil isso aqui, cara. Vem cá. Eu zerei todos esses joguinhos que tem aqui na loja, tá, gente? Teve um vídeo. Eu não sei se foi em vídeo, foi em live. Não lembro, mas... Eu zerei todos. Para aqui. O problema é que tu não consegue levantar as mãos do personagem, cara. Ah, velho, na moral. Não, vai se ferrar. Eu não vou jogar Fall Gun. Eu vou lá para o Contra Strica. Eu quero ver como é que está... Quantos FPS está rodando o Contra Strica? Nossa, está muito ruim de jogar Fall Gang, mano. Ah, terminou minha live. Ah, tá. Eu tinha menos... Eu tinha menos energia que o normal. 66? É, eu tinha 40 mais 66. Está bom. Só deixa então... Só fazer um teste do Fall Gang para ver quantos FPS ele está rodando. Oh, na moral. Vou meter uma ranked aqui agora só para a gente ver. Será que já vai pegar uns 20 frames aí? Oh, plaquinha. Estou com duas placas de vídeo no PC agora. 1 e 5, na moral. 20... A meta é 20 frames. Pelo menos 20 frames. Eu preciso de um monitor wide, mano, para a tela ficar grandalhona, a tela do jogo. Olha lá, 60... Não, espera aí. Está no... Fight. É, estava no... Estava no... No lobby, né, mano? Ah, mas já melhorou. Oh, a 15 frames já está bem melhor. 18 frames. Bate 20 aí. Bateu 18 só, hein? Oh, já está muito mais liso de jogar, cara. Nossa, olha só, velho. Está muito melhor do que estava. 17. Eu não vi bater 20. Bateu 18 só. Eu acho que o máximo é... Ah, agora eu vou morrer. Os caras já têm... Que isso, mano? O cara não morre. Os caras já têm metralhadora no primeiro round. Isso aqui é mentira, velho. Oh, 18 frames. Foi o máximo que rodou. Boa! Eu vou comprar esse pistolão aqui. Primeira vez que eu vou comprar a Desert Eagle. Eu comprei. Vamos com ela. Vamos de desertão. É, o máximo que bate ele é 18 frames, velho. Não vai pegar mais que isso. Mas já é um progresso em relação a quem joga 8, né? É 10 frames a mais, né? Nossa, os caras estão... Nossa, eu tomei bocão. Os caras estavam aqui, mano. Que isso? Eles nunca estão aqui. É, meu amigo. Agora eu vou de AK pra dentro de vocês. 18 frames e uma AK louca pra... Saifar vidas. Vem cá, cá. Nossa! Oh, mano. Na moral. Oh, isso aí é troll. Eu meti a cara que tinha três caras camperando mirado aqui. Oh, na moral, hein? Oh, esse jogo tem uma inteligência superior. Ele já tá pegando meus paranauês. Vocês viram? Ele sacou que eu venho sempre por ali. E já tava os três caras mirados esperando na porta. E eles nem foram por lá. Eles só me mataram e voltaram. Oh, esse jogo é altamente pensante, hein, mano? E nós vamos perder. Nós vamos perder. Mata, mano. Cautela, cautela. Vai! Nossa! 12 demora demais pra atirar, mano. Meu Deus. Oh, eu só passei vergonha. Oh, na moral. Eu vou botar minhas peças de volta. Eu vou jogar Contra Strica a 8 frames, mano. Nossa, tomou uma surra, cara. Oh, na moral. Prefiro jogar o Contra Strica com 8 frames lá que tava melhor, hein, mano. Bom. Hoje conseguimos finalmente ter um progresso no nosso PC. Compramos aí processador, placa de vídeo. Aumentamos a memória, compramos jogo novo. Tamo trabalhando como sempre. Mais duas mineradoras. Conseguimos finalmente ganhar uma grana boa. Vou até vender mais Bitcoin aqui, ó. Tá gerando uns Bitcoinzinhos toda hora aí. Quer ver, ó? Agora já gerou mais 0,24. 0,24 é mais 180 conto. Cara, tô gerando por dia. Uns 400 conto de Bitcoin, mais ou menos. 400 conto. Se eu esperar o dia todo aqui. Então tá rendendo uma graninha boa. A gente começou a formar uma grana bacana. Vamos ver se pro próximo episódio... Vamos ver se eu consigo juntar a grana pra comprar o apartamento, mano. Porque aí vai facilitar muito a nossa vida poder trabalhar do lado de casa, né? Sem falar que a internet lá é bem melhor. A gente pode fazer uma live com a qualidade bem melhor. Bom, tá curtindo a série? Deixa o like, comenta aqui embaixo. É nóis, valeu. É nóis, valeu.